Sejam todos bem-vindos a essa demo incrível da Resident Evil Village, o segredo da Iron Maiden. Se inscrevam no canal, se você não for inscrito, vire Prime na Twitch pra ajudar, compartilhe o vídeo, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, compre o seu console nos links do canal, e vamo lá. Nossa, mano. Maiden. Iron Maiden? O que será que tem a ver essa porra com a Iron Maiden? Escape the Dungeon. Caralho, que porra é essa de dungeon? Nossa, mano. Look, walk, 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 don't walk, don't walk, 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 don't walk. Será que tem a ver com o cyberpunk? Com essa porra? Nossa. Essas texturas tão incríveis, mano. Mano, esse game tá incrível, mano. Da residência. Do presidente Ivo. Bom, então a gente tá aqui. Porra, não tem nem perna, é foda, hein. Peter Krauss. R3. Aqui a gente tem um peixinho. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui o volume de My Game. Tem alguma coisa aqui. Uma latrina. Is a mine. Scrap de papel. Cadê? Scrap de papel. Um papel velho, bodyhead in the wall. Enterrado no... Na parede. Eu acho que alguém deixou essa mensagem. Is a mine. Como é que eu examino, cara? Caralho, eu fico jogando no controle do... Essas paradas bugadas. Do... Do PC, né. Aí eu fico com o controle do X na cabeça. Eu já troquei. Eu inverti, mano. A Microsoft faz essas paradas de maldade, né. Aí agora eu acho que o X é o quadrado. E demorou tanto pra eu pegar o do... O do... Xbox, né. To roomer! Strike to escape this place. Para aqueles que estão querendo escapar deste lugar. Eu espero que essa nota... É... Tem alguma... Que ajude de alguma forma. Eu não... É... Eu não... Eu não sei se você pode confiar... É... Mas... If you want to survive... Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer... Pra sair dessa cela... É... Look around... For the way... To get on your hands and your knees... If you must. Você tem que ficar... Rastejado se você puder. Então você procura... É... Alguma coisa... É... Pra escapar... Ah... Hype train, galera! Hype train, hein! Vamos lá. É... Vai estar escondido... Vai ter alguma coisa escondida... Numa... Banhada de sangue. Sangre! Vamos lá. Uma vez que você escapar dessa dungeon... Você tem que procurar... A si mesmo... Numa sala... Né... A... A porta... Vai te levar... Não vai... A porta não vai te levar a salvação. A luz... Irá guiá-lo... É... Para o caminho certo. Você pode acertar... É... Tá... Mas não... Mas não pode desistir. Né... A... 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 Tá... Caralho. Once you find the... Uma vez que você encontrar a escada... A única coisa que você pode fazer é subir na escada. Mas... Watch out! Não deixe eles... Verem você. Vamos lá. Eu planejei... A minha escapatória... Essa noite. E eu rezo... Para que você saia daí... Vivo. Caralho. Inglês fino do fino, né? Fala tudo. Tradução simultânea. Vamos lá. Então o cara falou que a gente tem que... Caralho. Eu não tenho nem mão, mano. Além de pé eu não tenho mão. Vamos lá. Eu tenho uma... Ou uma... Lanterna, né? Caraca. O gráfico tá... Feião, mano. Bom. Aqui é outra cela. Nossa. Nossa, mano. Vale o gongolo. Ah, o gráfico tá meio... Tá meio estranho, né? Não tá... Não tá muito bonito, não. Várias ferramentas de tortura. Prime, valeu, Mickey e Nilo. Dez meses, cara. Valeu aí, cara. Tamo junto. Caralho, Jesus Christ, mano. Vamos lá, Isa Mine. Medicines for keeping... Caralho. Livestock alive. Medicinas pra manter... Remédio pra manter... Livestock... Vivo. Livestock é o quê? What the fuck is Livestock? Nossa, mano. Cai, mano. Não, não, não. Vou parar, mano. Vou parar, vou parar, vou parar. Não tá aguentando, não, mano. Tá muito assustador, mano. Vou parar, vou parar. Vou ter que parar, não. Vou ter que parar. Porque depois eu não vou conseguir dormir, cara. Sério mesmo. Deixa o like aí, porra. E compartilha o vídeo, mané. Ih, caralho. Pé de cabra. Vai ter pé de cabra, hein. Valeu, Arthur Dias. Dez meses, cara. Vai ter o temido pé de cabra. Que vai ser aquele mesmo que a Dio pegou lá no Resident Evil 3. Mesmo... Mesmo asset. Quer valer? Posso apostar dez prime com você. Prime valeu, PP Mainstein. Oito meses, cara. Tá aterrorizante mesmo, Rafael. Eu só não tenho mais medo disso do que os caras que não são prime. Ficam comentando aí no... No chat, mano. Help me, brother. Ih, essa mulher tá viva. É aquela mulher da... É, Betina. É uma daquelas três mulheres gostosas do game. Pô, uma coisa que eu fiz... Aqui, ó. Mais uma referência aqui ao... Ao mágico de Oz. O homem de lata. Ó. O homem da mágica era de ferro. Porra. Caralho. Olha o que tá acontecendo nisso, cara. Tá bugado? Caralho. Caralho. Ah, é demo, né? É demo, né? Caralho. Que porra, mané? Isso que é assustador. Ué. Porra, dá-lhe uma porrada aí nessa merda, cara. Puxa essa porra aí, filho da puta. Tu tá dentro de um calabouço. Caralho. Vamos olhar. Caralho. Eu não falei. Ah, é Black Lung, mané. É o Arta, essa porra. Black Lung. É o Arta. Tem mais outro lugar, né? Dois lugares para abrir, né? Nossa, mano! Que susto retardatário que eu tomei, mano. É o lag no cérebro. No cérebro. Ah, é a parada dentro do sangue. Nossa Senhora. Caraca, esses efeitos sonoros do Resident. Ó, vou te falar uma coisa, hein? Valeu, Zé Guilherme! Caralho. Nossa, mano. Ah, tem um mostrinho aqui, mané. Aperta aí, cara. Qual é o teu problema, maluco? Tchau. O que é o que é o que é? Tchau, tchau. E aí, cara. Não føche, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Blush and Wine Então eles botam gente dentro do barril de vinho para as pessoas beberem sangra e achar que é vinho. Qualquer um pode confundir, né? Examine. Isso fede pra caralha, né? Essa é a tradução, né? Aquela cabana do Leon no Resident Evil 4. Dance macabre. O jogo tem uma atmosfera maneira, né? Eu acredito que o jogo vai ser um bom jogo. Estilo Van Hels. Estilo Aminés. Porra, nego fala... Quando tu fala assim, caralho... Resident Evil tá igual Outlast, nego fica puto. Porque você tá maluco, cara? Arma biológica. Nem zumbi, não. Zumbi não tem nada a ver. Resident Evil sempre foi arma biológica. Aí tu fala assim, tá, cara. Mas tá mais parecido com Resident Evil ou com Outlast. Não, cara. Não fala merda, não. Resident Evil é arma biológica. Tá, cara. Tipo assim, raciocinando na moral mesmo. Tá parecendo mais qual, cara? O Outlast... Aí o cara fica puto. O cara te bloqueia. Não é nenhum demérito, né, cara? Aparecer o Outlast. É... Pô, só não tinha que misturar o Resident Evil, cara. O que é isso? Pô, essa tradução simultaneous é foda, né? Esse foi o primeiro dia de trabalho no castelo. Today. Né... Eu fiquei chocado de ver as... Donas da... Eu fiquei chocado de ver que as donas da casa são todas... Mulheres. Essa aqui é a pica, né? Tu vê aquela mulher de 1,93m. Nesse universo, hoje em dia, de porra... Eu acredito que você não sabe que as pessoas escolhem se são mulheres ou homens. Né? Então... Não dá pra você saber realmente, né, Sub? É... The mistress and her daughters were very adamant that they would bite. Caracas. A dona Zona e suas... É... Filhas... É... Foram muito... Adamante é o quê? Adamante acho que é tipo diamante, né? Foda-se, né? Isso é muito peculiar. Vamos lá. 58, né? A data é antiga, né? Já faz algumas semanas que eu... Comecei a trabalhar no castelo. E eu tô com um tiquinho de medo. Um tiquinho assim de medo. Another maid. Outra empregada. A dela. É... Cometeu um erro. E a senhora Daniela. Slashed her face. With a knife. Né? Dele a facada. E a noite eu posso ouvir... Valeu, Bomocchi. 10 meses, cara. Valeu pelo Prime. É adamantium, né? É... E a noite eu posso ouvir os murmúrios. É... De fantasmas ecoando pelas paredes. Eu quero ir pra casa. Vamos lá. Dia... 8 de julho de 58. Um mês depois, né? I don't know what to do. The young ladies were complaining. É... Elas estão... As jovens moças estão reclamando que está muito quente e abafado durante o jantar. Então eu abri a janela. E fiz a craqueagem. Fecha isso. Fecha isso. Agora. They all shrieked at me em unison. Todas elas reclamaram de mim ao mesmo tempo. Né? Eu tenho medo de... 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 Vamos lá. If you are maybe taking down. Into the cell. Eu tenho medo de descer lá e nunca mais ver de novo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ele achou estranho que as mulheres não gostam do sol. Opa! Escada, mané! Quando você vê a escada, a única coisa que você pode fazer é subir. É o que dizia o documento. O som. Caraca! Aí ficou bonitão, mané! Não sei se tá bonito aí no J5 de vocês. Mas aqui tá maneiro. Olha! Olha! Olha a música, mané! Aí! Me deu uma vontade de jogar o... Aquele jogo macabrão. Qual é o nome dele, cara? Que é a filha da puta. Aquele jogo é filha da puta. Que eu cheguei até a começar a série. A fazer Visage. Caralho! Aquele lá é foda. Caralho! Aquele jogo é filha da puta, cara. Mas eu gosto mais desse clima, assim, é... De antigamente. No meio medieval. Com o leãozinho do... Do mágico de Oz. Os caras foram homenagear o leãozinho da central. Ficou parecendo o leãozinho do mágico de Oz. 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 Caraca! Eu vi alguém andando ali ou foi um... Um glitch graphics. Ó, o que é isso aqui? Valeu, Marcinusumaki Valeu, cara, pelo Prime Se puder renovar aí todos os meses, cara Agradeço pra caralho Isso aqui é puramente Dark Souls, né? Dark Souls É a mesma armadura do Resident Evil 4 Olha Bonito, né? Tá dando umas quedas de quadros aqui O jogo parece que tá rodando Aqui no videogame eu nunca sei, cara Você tá rodando em 4K e tal Acho que é alguma coisa entre 1440p e 4K É só quando vem aqui que acontece Opa Open Close Pô, me deu vontade de jogar também o remoto Era de 2, né? O primeiro é muito bom, cara O primeiro é muito bom Pena que pouquíssima gente acompanhou as lives A saga no canal Eu dava duas biovisualizações Mas foi muito maneiro Vamos lá Vamos lá Um slot de olho tá vazio Agora Agora a câmera tá maneiro também Quando você anda devagarinho Você sente o espaço devagarinho Quando você dá a corrida Você sente que o boneco tá fazendo aquele cooperzinho É uma maneira Achei Tá bem feito, cara Tinha que ter alguma arma, né? Pra gente fazer um combate Cara, essa novinha quer me dar, hein? Ah, se fosse o cobre ia falar como? Aí novinha Tu tá sem calcinha, hein? Novinha Essa novinha tá sem calcinha, hein? Pô, a mulher dá um grito desse aí É ruim do cobra peidar, hein? É a Paola Braccio, a mulher, né? É a Paola Braccio, a mulher, né? Candidatos Irina, Mihaela e Lois Rejeitados Dandora, Greta, Van Vliet Nadine, Camélia, Bianca, Melina, Astrid Ludmilla, Rosalinda Anitta, Vitube Gabriela Caralho Blada Calma, 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 calma A gente ainda não viu tudo pra cá É, parecem as roupas que eu tava Essas são as roupas que eu tava vestindo Caraca, então a gente tá peladona, mano Caralho, o sub já fica doido, né? Adoro nude mod Caraca, eu lembro que no Resident Evil do PC 4 Era todo mal feito Não tinha nem suporte a mouse Mas tinha o nude mod da lourinha lá Caralho, por que que Vê esses caras fazerem a porra do Do suporte do mouse? Os caras não fazem o nude mod Os caras fazem o nude mod Né, cara? Tudo tarado esses PC Por isso que eu não gosto de PC Cara Só dos que compram na Terabyte Shop A única loja brasileira que vende PC gamer De verdade Links na descrição Caraca, tá bonito, cara Tá bonito, maneiro, maneiro, maneiro Ó O foda é que é tudo estático, né? Também não dá pra querer muito, né? Tipo assim Se tu chegar aqui e empurrar a cadeira Eu sei que isso nunca existiu em nenhum game, né? Mas é tudo estático Parece aquelas demos que o nego faz da Unreal Tá ligado? Que nego faz assim Fizemos o Titanic Na Unreal Já viram a demo do Titanic na Unreal? O cara que criou o Titanic inteiro Dentro da Unreal Maneiro, né? O que é que eu achei? Um marão Ai-ring Não, anel De olho Parece que ele vai sair Se eu fizer algum Esforço Nossa, mano Caralho Onde será que eu devo botar esse olho, cara? E agora? Onde será que eu devo botar esse olho? Onde será que eu quero botar esse olho? Tudo isso é detail É que a gente não veio, né? Não tem nada aqui. Caraca, os caras que viram a gameplay do Max devem estar nervoso, né? Caraca, como esse cara não zerou? Já tem 10 minutos de game. Você abriu isso. Você não consegue fechar. Essa é a mãe. Regina, Regina Rosea, Rosie. These are mine. As técnicas de criação de vinho, produção de vinho, né? Podem... Caraca, como é que eu traduziria isso? São... Datam de antes do século XV, né? Muito antes dos ocupantes atuais do castelo. O Sina Dimitrescu usou uma legendária técnica, assim, peculiar para enriquecer o sabor e a intensidade dos... Boca, isso seria o quê? Deve ser o negócio do vinho, né? Onde é guardado. Vamos lá. A melhor vintage delas, deve ser o quê? O melhor exemplar do vinho. É o Sangues Virginis. Que... Significa... Made in Blood. Iron Made in Blood, né? O sangue da donzela. E... Ele tem uma ornamentação... Mantenha uma ornamentação especial... Decorada... Com... Flores... Prateadas. Caraca, essa tradução simultaneous é pica, né? Não consigo fazer isso. Mas deu pra entender, né? Deu pra entender, né? Vai no espelho. Que espelho, cara? Onde vocês estão vendo espelho aqui? Valeu pelo Prime aí, M&Melo. Onde tem espelho, cara? Onde tem esse espelho? Onde tem esse espelho? Embaixo? Estou assistindo você. Quem está lá? Ainda não vi nenhum espelho aqui. Pô, tu começa a jogar o game. O cara vai no espelho, Baltar. Caralho. Que isso, cara? O Castelvano, essa porra? Vai fora, cara. Que isso, cara? Pode ver. Hum... Pqv. Que isso, cara? Que isso, cara? Quer ter outra porta aqui nessa porra? Aqui Ih, cara, cara, é mó peitão Caralho, essa porra é trap, hein Que isso, cara? Ainda tem o Freddy Krueger Que mudou de sexo E aí 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 E aí